Atenção, atenção, Caixa Econômica Federal libera benefícios essa semana. Veja o calendário dessa semana, veja a lista de beneficiários dessa semana, veja o grupo que recebe os benefícios essa semana. Quem sabe você está nessa lista e ainda não sabe. Muito prazer, quem não me conhece ainda, Roberto Conceição, você está no meu canal, canal do professor Roberto Conceição. Seja bem-vindo, seja bem-vindo. Tudo bem, meninas? Deixa pra mim aqui nos comentários, de onde você está me assistindo. Deixa aqui nos comentários qual é a sua cidade, qual é o seu estado. E olha, sobretudo, como estão os preços aí na sua cidade. O preço do gás, o preço dos alimentos, dos produtos de limpeza. Deixa aqui nos comentários, porque olha, o governo... Vou dar um spoiler aqui rápido, daqui a pouco eu falo dos pagamentos. O governo já sinalizou um novo aumento para o Auxílio Brasil, e o aumento para o Vale Gás, hein? E eu estou trazendo as informações aqui no nosso canal. Então, se você não se inscreveu ainda, aqui embaixo tem um botão pra você se inscrever. Se inscreva no meu canal, assim você não vai perder essa informação. Vamos lá, rumo a um milhão de inscritos? Vamos lá, vamos atingir essa meta aí? Então, se inscreva aqui embaixo nesse botão vermelho e ative o sininho das notificações, tá bom? Então, se inscreva aqui embaixo e já ativa o sininho. E esmaga o dedo no like. Pessoal, eu vou trazer o calendário rapidamente aqui. É isso que muita gente quer. E lembrando que as pessoas novas que chegaram aqui, pessoas novas que foram aprovadas no Auxílio Brasil precisam do calendário, né? Então, olha, calendário da semana. Eu vou começar pelo PIS. Então, o PIS para os trabalhadores, tá? Você que é trabalhador, você que é trabalhadora e já verificou aí e aparece habilitado, você já tem o agendamento do seu pagamento, fique atento. Olha, os nascidos em setembro, então atenção, os nascidos em setembro, vão receber no dia 22 o PIS, tá? Nascidos em setembro, dia 22 o PIS. Quem nasceu em outubro, no dia 24. Quem nasceu em novembro, no dia 29. E quem nasceu em dezembro, como eu, vai receber só no dia 31 de março. Falando nisso, meus parabéns. Beijo, paz, vida, muita prosperidade para os aniversários antes do mês de março, hein? Deixa aqui nos comentários se você fez aniversário agora no mês de março, tá bom? Então, reforçando o PIS, quem nasceu em setembro, recebe dia 22. Quem nasceu em outubro, dia 24. Quem nasceu em novembro, dia 29. E quem nasceu em dezembro, no dia 31 de março. Bom, e vamos lá, o calendário do Auxílio Brasil da semana, pagamento da semana. Quem nasceu em final 4, dia 23 de março. Em final 4, 23 de março. Em final 5, 24 de março. Em final 6, 25 de março. Em final 7, 28 de março. Em final 8, 29 de março. Em final 9, 30 de março. Em final 0, 31 de março. Esse é o calendário para o Auxílio Brasil. Roberto, e o saque emergencial do Fundo de Garantia? O saque emergencial começa no dia 20 de abril só, viu gente? Para os nascidos em janeiro, nascido em fevereiro, 30 de abril. E aí segue o calendário para o saque emergencial do Fundo de Garantia, que começa só no dia 20 de abril. Roberto, e quando começa a possibilidade de fazer um empréstimo do consignado para quem é do Auxílio Brasil? No dia 28 de março, muito calendário, né gente? Muita data. Dia 28 de março começa o empréstimo consignado para o Auxílio Brasil. Falando nisso, você vai fazer esse empréstimo? Deixa aqui nos comentários para mim, por favor. Olha, meninas, meninos. Uma semana de paz, vida, saúde e muita prosperidade para você e toda a sua família. Quero o meu bom dia, o meu boa tarde, o meu boa noite aqui nos comentários, hein? Beijo, tchau. Tchau.